Oi Fiz-me uma coisa Mas Já está Bom Eu Quero Digamos Mostrar o que é que eu estou neste momento a fazer Um momento 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 Um 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 Bom, vou-vos mostrar o que é que eu estou a fazer e vou-vos mostrar como é que está aqui o meu setup. Portanto, pessoal, estou a tentar instalar o Windows XP. Mais uma vez tento instalar o Windows XP. Está a tentar copiar os fecheiros para o computador. E eu digo que comprei um teclado gamer e um rat gamer muito bom. Está ali a caixa. Está aqui a caixa. E este teclado aqui. Porque... Bom, não sei até para este, mas este é com rato teclado. Rato teclado e monitor e a torre e depois ali em baixo os tais fones. Bem, vou colocar. O... 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 Fonte... VGA. Fonte... VGA. VGA. 2 PCBs para o rato e para o teclado. Ethernet e o coiso para o audio. Que é o que está aqui. Não tenho coiso para um microfone. Apesar de que eu tenho aqui um. Tenho... Tenho... Uma webcam. Tenho... Um... Um... Teclado de reserva que era o meu antigo e tudo mais. E há... O meu microfone é este. Microfone básico e tudo mais. O meu rato. Basicamente é isto. O que é é. Se eu forçar a luz. Um repetir. Um repetir. Se eu forçar a luz. Dá luz isto. E... Isto é mais giro se... Já. Tenho que instalar aqui o Windows 8. Pronto. Se... Se eu forçar aqui. Eu posso fazer. Diminuir. Que... Diminuo ou aumento. Aumento. E... Posso também mudar a cor. Que agora... Não... Digamos que não se vê muito bem. Porque... Não. Mas... Eu vou... Tirar aqui o disco. E... Meter o... Disco do... Windows 8. Windows 8. Windows XP Professional. Aqui. Agora... Deixa eu me buscar aqui... O... DVD. Aqui. 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 Hum... Aqui. Vou usar aqui. E por isto aqui. 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 O... Existe... Está aqui. O CD. Estou a fazer. Passo por passo. E eu... Digamos. Vou vos mostrar. Não. Vou vos mostrar o que é que eu vou fazer. Vou meter aqui. O CD pessoal. Vou meter o cd na drive. Vou reiniciar o computador e vou iniciar o computador normalmente para que ele reiniciar o computador pelo disco do Windows 8. Vou ter que fazer isto naturalmente hoje, f11 e tudo mais, vai iniciar e tudo mais. Vou apertar aqui a tecla e neste momento está a iniciar o processo de instalação do Windows 8. Vou passar para a camara da frente. Está a iniciar como vocês podem ver, só que isto demora imenso para isto digamos loadar. E aquilo que eu vos queria mostrar é este botãozinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver mas aqui é um botãozinho que faz mudar a cor. Isto está aqui a loadar e eu quero vos mostrar a cor. Isto particularmente é verde que é vermelho, aqui é azul e aqui não parece nada. Pronto, vou mudar aqui outra vez, só para isto, para focalizar, talvez assim, e assim desliga. Estão a ver, desligou, até que lado, eu vou ligar outra vez, só para isto cara de consciência, ok. O rato é USB, como eu disse, como eu tinha dito, foi a address. O rato é USB, como eu tinha dito, mas não é mecânico, não é mecânico, é iluminado e tudo mais. Está aqui do lado mecânico, deixa eu ver aqui, está aqui do lado gaming iluminado com rato gaming preciso e elegante. Está aqui, elegante. Ok. Pelo menos. Inheceu ali o setup. Está aqui. O setup do Windows. Vamos passar para a camara de trás. Ok. Quando for para a parte das partições, quando for para a parte das partições eu volto. Pronto pessoal, como eu disse, estou aqui na aba das partições e o que eu vou basicamente querer fazer. Não sei se vocês conseguem ver, mas três partições, uma, duas e aqui um Unlocked Space. O que nós vamos fazer? Com o rato. Com o rato. Vamos selecionar esta partição, não sei se vocês conseguem ver. Está, está desfocado, mas, está a focar. Com o rato. Vamos tentar selecionar esta partição aqui. Vamos tentar selecionar Drive Options. E tentar selecionar New. Tentar selecionar a partição, não é? E selecionamos esta partição. E o que é que automaticamente acontece? Neste caso, aumenta-se, não é mesmo? E o que é que automaticamente acontece? Automaticamente. Automaticamente ele cria uma, duas, duas partições. Zero megabytes. Mas, esta é uma partição que é criada pelo próprio sistema. Aqui. Zero megabytes. Zero. E a partição que nós queremos é esta, aqui. É esta. Nós até podemos fazer, estender. Mas, ele não nos deixa estender. O que é que não nos podemos desfazer? Mas, isto... É. Pronto. Bom. Estamos aqui, três famosas partições. Três. Três. Famosas partições. Mas, o que é que nós vamos fazer com estas partições? Vamos iluminar esta. Ok. Vamos esquecer a partição que eu disse. Vamos esquecer a partição que eu disse. Vamos selecionar a partição. Porquê? Porque esta é a partição, esta é a partição grande. Oh, é o que é a partição grande pessoal. É a partição grande pessoal. É a partição grande. A partição grande. Porque isto é um disco de... 300. Acho que é um disco de 200 ou 300. não sei, mas pronto, tem noventa e sete, trinta e setenta, nós selecionamos isto, porquê? Porque isto tem, selecionamos este espaço e selecionamos eliminar, selecionamos aqui criar e criamos aqui automaticamente ok depois de criarmos esta partição, clicamos em formatar depois de formatar, next e aqui ele vai fazer, digamos, todo o processo de colher informação até, desde que peço 6, desde fazer tudo e tudo mais eu vou mostrar aqui a oração 1h11 1h11 da manhã segunda-feira 1h11 da manhã eu vou falar alto, mas pronto ok enquanto aquilo está ali a fazer, pessoal é de madrugada é de madrugada e enquanto isto está aqui a fazer, eu deixo isto a fazer é de madrugada basicamente eu vou deixar aqui, não sei por aqui mas vou voltar para a camera de trás em baixo para encerrar o vídeo bom pessoal espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo foi um vídeo curto em que eu explico como para explicar como instalar o Windows P não consigo porque o meu CD está estragado é o CD que já mostrei mas pronto o meu CD está estragado ou então alguma coisa que não me deixa pior sejo eu tenho um CD fora eu tenho um CD fora de um 2p mas pronto pessoal espero mesmo que vocês tenham gostado espero que vocês gostarem esqueçam de deixar um like não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e isto ajuda mesmo isto ajuda mesmo isto ajuda mesmo não não se esqueçam de deixar um like neste vídeo mas é isto pessoal espero que vocês tenham gostado também do pequeno update que eu fiz mas ida agora de 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 vos mostrar ao meio da manhã de segunda feira como instalar o Windows 8 Enterprise portanto se vocês gostarem deste vídeo 10 likes isto obviamente vai próximas semanas no eu não sei ou no dia 25 deste mês vai de acordo com aquilo que eu já tive vai de acordo com aquilo que eu já tive a planhar eu já planeei o o o o o calendário de vídeos o calendário de vídeos já está já está já está bem já está bem o 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